Eu não sou amiga de gente que julga o corpo das pessoas dessa forma, gente mentirosa, eu jamais julgaria o seu corpo, eu adoro o que eu vejo no meu espelho, mas você não tem o direito, você me respeita, Fernanda, você me respeita, você me respeita, você me respeita, isso não é normal, isso não é normal. Eu não vou falar que tu é mentirosa porque tu é. Fragir, deve ter 25 personalidades. Eu não sou, eu não vou, eu não falo do corpo de ninguém, eu não falo do corpo de ninguém, tu quer julgar o meu corpo, vai tudo, vai embora, vai tudo, vai tudo, vai embora, vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai, tudo, vai, o mal, o mal, o corpo só destrói, eu não sou um personagem, Eu sou elegante. Boa noite, Brasil. Boa noite, Valor Mano. Boa noite, Brasil. O seu tá frouxo. Vai falar do seu corpo na f***, pariu, c***. Vou costurar essa remesa aí, que perdeu as pregas. Pode levar.